Para salvar a sua família, corre Homem-Aranha, corre, corre, corre Ele está na base militar, porque o Duende Verde acaba de raptar a sua família Será que ele vai encontrar ela aqui? Peraí, 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 a localização dele é bem aqui Peraí, tem uma divisão ali A família dele está presa Meu Deus do céu Ele chegou a ter... Duende, devolve a família do Homem-Aranha Exatamente isso, Homem-Aranha É o sequente 3 Eu paguei Por que essa pergunta agora? Esse Duende é maluco Eu paguei 300 mil reais Agora o Homem-Aranha tem a missão De encontrar a temida Temida não, a amada família dele Que estava ali na televisão Que lugar é esse? Vamos analisar essa cena Eu não sei aonde fica isso Eu só sei que o Homem-Aranha vai ter que buscar ajuda O Homem-Aranha, mais nada, mais menos Ele foi pra onde? Pedindo ajuda no seu QG Que é a ilha dos Homens-Aranhas Mas essa ilha está um pouco meio abandonada Porque está cheia de mato Ele estava chegando lá E ele já estava vendo algumas coisas estranhas Olha quem estava ali no começo O Homem-Aranha Caveira Mano Tinha um monte de Homens-Aranhas aqui Eles acabaram Estão sumindo Caraca Meu nome é Poco Aranha Eu sou divertido Eu sou extraordinário Eu sou demais E como um porco pode comer bacon Ele é canibal? Oi E aí O Homem-Aranha? Seja bem-vindo A nossa ilha E aí Ele fica repetindo as mesmas coisas O Poco Aranha É um pouco quanto estranho Mas eu preciso da sua ajuda rápido Eu preciso localizar a minha família Que o Doente Verde capturou Olha só Sua família Que legal O Poco Aranha Eu tenho 100 minutos pra capturar eles Eu posso te ajudar com isso O Homem-Aranha Então Por favor me ajude Aonde eu posso encontrar eles Não vai me dar um localizado Não sei aonde eles estão Mas eu vou precisar Que você faça uma tarada pra mim Ai meu Deus do céu Lá vem a troca de favores O que você quer Poco Aranha? Eu quero que você consiga Consiga coletar Uns três bacon dourados Ah Eles são uma delícia Tem um com o Doutor Octopus Um com o Homem-Aranha E um com o Venom E eu preciso que você Coloque três pedaços de bacon E me dê Ai meu Deus do céu Tá bom Poco Aranha Eu tenho menos de seis minutos Pra capturar isso Pra poder Pra poder conseguir a informação certa Então bora atrás disso E por agora aí Você é um canipau Toma Vamos assistir esses tais Famosos Bacons O Homem-Aranha já está chegando Numa localização Mas peraí Eu conheço esse carro É do Doutor Octopus Mas peraí Vocês não estão sentindo esse cheiro Mas o Homem-Aranha O Homem-Aranha está sentindo o cheiro Que está vindo ali de trás Ele está pegando bacon Galera Eu já sei Vamos pegar uma bolinha Pra ele achar que é bacon Ou sei lá o que Pra ele correr lá atrás Eu já vi isso em algum vídeo Oh 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 Bambucil vai pra lá Bacon andando Oh O que chato Olha só Olha só Olha só O Homem-Aranha Pegou o bacon dourado E ele, como ele é desaforado O primeiro bacon foi Esse bacon O melhor de todos Foge, Homem-Aranha Ele fugiu e conseguiu um bacon A sua família tem 4 minutos Pra ele chegar até lá Corre, Homem-Aranha Homem-Aranha chegou numa fazenda agora E vamos, peraí Ele, na verdade, já está sentindo cheiro de bacon E esse ladrãozinho de bacon Já está chegando aonde? Vamos analisar Tem porcos ali É o Homem-Aranha Esse é um pouco triste Porque se a gente pegar esse bacon Ele não vai ter mais bacon dourado Se bem que esses porcos, eles são dos bacon dourados Eu já sei o que eu vou fazer Acabei Ele fugiu Ele fugiu Ele fugiu A gente capturou o segundo bacon dourado Mas peraí Eu vou partir esse bacon e deixar uma metadinha aqui Pro Homem-Aranha Poder salvar a sua filha Tadinha Eu vou fazer o bacon dourado Pra ele Eu sou o Homem-Aranha E aqui é fazer bacon Olha lá O Homem-Aranha Cozinhando um bacon Para o seu amiguinho Porque ele está ajudando os dois Ele e a família do Homem-Aranha Agora volta pro trabalho O Homem-Aranha E vai salvar a sua família O Homem-Aranha Tinha dois minutos E ele tem que capturar um bacon Levar o bacon para o porco E depois ainda salvar a sua família Ele já encontrou o Venom ali Nessas tubulações Venom adorar cozinha Ai, delícia Venom querer namorar Ai, ai Será que esse bacon é Venom? Nós somos Venom Meu Deus do céu O bacon dourado está bem ali A gente tem que dar um jeito de tirar o Venom dali Eu já sei A gente vai pegar essa bazuca aqui Nós somos bacon A bazuca é com o íris Será que ele vai gostar? Ai, pupurina Ai, adoro Pegamos o terceiro bacon Corina Conseguimos Nós somos Venom Venom te devorar, aranha Ele conseguiu os três bacon Agora só leva pro porquinho Pra saber aonde a família dele está Yes Minha areia chegou Minha areia chegou Porco, eu tenho um minuto Pra salvar a minha família Toma os bacon Toma os bacon Que eu vou te passar na localização Aqui, deixa eu conferir Ótimo Valeu Passa a localização Eu tenho pouco tempo Aqui, passei Passei, passei Peraí Peraí A localização chegou no mapa do Homem-Aranha Agora só basta a gente seguir Muito obrigado, porco, aranha Corre, Homem-Aranha A gente tá chegando Eles não podem morrer Peraí, peraí, peraí Os bebês estão lá Caracas A mulher também E tá cheio de gás explosivo ali Ai meu Deus do céu Vai, salva ele Olha o que tem aqui atrás Ele encontrou o Duende Ai, a bagunça toda Toma É uma batalha épica agora Ele tem apenas poucos segundos Pra salvar a família Ele já sabe Ele pega a sua arma Supersônica E Mais uma merengue Ele acabou com o Duende Agora salva a sua família Salve sua família Ele vai mentalizar o poder de teia E vai acabar com esses explosivos Em 3, 2, 1 Uau Ele desapareceu tudo Parabéns Homem-Aranha Você salvou a sua família Com os brincos dourados